Eita, people, pokémon, squad, que boa, jogar com os carinha, né, porque a última vez eu não falei muito, mas não sei, eu falo bastante, Sorte, as vezes eu sou um pouquinho meio doido, eu não sou doido, mas, as vezes eu sou muito aleatório, Ai, certinho pra me dar uns capa, 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 capa. I credo, Ronaldinho Gaúcho tá aqui Ronaldinho Gaúcho Que coisa é a gente, Gouche. Que coisa é a gente, Gouche. Que coisa é a gente, que eu não tenho. Eu não posso. Eu não posso. Eu não posso. Eu não posso. Vamos lá. Ok pessoal, eu vou cair na ilha do tesouro, perdido. Tá, agora eu vou andando. Andando. E já caiu um primeiro ruim do meu time, vai cair outro ruim do meu time. E eu vou falar, nossa, cadê aquele outro carinha? Nossa, ele tá nadando. Ah, o cara tem que sair. Campeirano pra ganhar ponto. Campeirano pra ganhar ponto. Nunca peguei mestre daí. É, a lata nuvem. Nuvem. Feito de algodão doce. A nuvem é um algodão doce. Só aprendi quando eu era pequeno, criança. Os outros falam que a água é doce se não tem açúcar. A água do mar é salgada porque tem sal, mas por que que a água do rio é doce se não tem açúcar? Quem estiver me assistindo, já deixa o like. Nossa, pessoal, vai chover, hein, pessoal. Aqui na cidade onde eu moro, vai chover. Que legal. Que bom. Nice. Great. Peraí, tem um CR7 lá? Ou não é um CR7? Era um CR7. É sinal de que tem pessoas por aqui, mas eu tenho um truque na manga. Vocês vão ver, pessoal, como que eu vou me esconder deles. Assistam e aprendam. Ok, eu não vou me ensinar isso daqui. Pode ser que eu ensinei, mas... Eu vou aprender agora. Antes do que tarde. Tarde do que nunca. Por que que o pessoal compra areia, né? Caramba, o pessoal fica comprando areia. Ó, pessoal, quem que vai me ver aqui, ó. Mas é só você ficar fazendo. Você fica agachado. O mais recomendado é você ficar agachado. Só dá pra ver aqui, ó. Rabinho branco. Amarelo. Mas quem que vai ver você? É, acho que aqui é o máximo. É, acho que aqui é o máximo. É, acho que aqui é só um pouquinho do rabinho. Aí você fica aqui. Olha lá, tem um carinha, mas ele não vai me ver aqui. O que eu vou fazer? Ele não vai me ver aqui. Pessoal, quando a gente dá soco fica vermelho. Mas não tá ficando vermelho. Vou voltar. Caramba, podia ter uma arma. Caramba, podia ter uma arma. Caramba, BUT. Caramba, questo problema. Caramba, pode ter uma arma. Não tá ficando vermelho. Caimão. Caramba, vai. Caramba, vai. Caramba, vai. Será que eu vou fazer um bug? Acho que eu vou fazer um bug. 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 Eu vou fazer um bug.